Olá gatas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus produtos recebidos dos últimos tempos Vocês sabem o quanto é especial esse vídeo pra mim, porque dessa forma eu vejo o reconhecimento do meu trabalho e o carinho das marcas comigo Então eu fico super feliz e vocês sempre pedem pra eu mostrar pra vocês as coisinhas que chegam aqui Então eu juntei os últimos recebidos e vim mostrar pra vocês Então se vocês gostarem, por favor não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais Então vamos começar? Mais uma vez eu fui notada por mais uma marca importada, que é a marca Iris Beauty Eu já falei isso pra vocês, quem me acompanha lá no Instagram sabe que sempre que chega coisas novas eu mostro lá no Stories E eu já mostrei esses recebidos pra vocês lá, mas eu quero mostrar aqui pra todo mundo, porque foi muito especial pra mim Mais uma marca notando a minha existência Então eu vou mostrar pra vocês porque eles me mandaram alguns produtos diferenciados Primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, que é aquele cílios puxiços magnéticos Aí vem nessa caixinha aqui, cada parzinho desse é pra um olho Você coloca um embaixo dos cílios e o outro em cima e eles tem um em mim e que prende, né? Um no outro Eu vou fazer um vídeo testando esses produtos pra vocês, mas eles enviaram esses cílios Enviaram também um par de lentes, que na verdade é o grande e forte da marca deles, são as lentes Eu fiquei tão apaixonada, inclusive eu estou usando ela Eu escolhi uma cor mais próxima do tom dos meus olhos E essa cor aqui é a cor Sensual Brown Vou mostrar pra vocês o quanto essas lentes são super naturais Que tipo assim, não dá nem pra perceber que eu tô usando Tanto no aspecto quanto no conforto Mas como eu falei pra vocês, eu vou mostrar direitinho num vídeo com a lente, sem a lente Pra vocês verem melhor, mas eu já digo que eu fiquei muito apaixonada Porque eu não sinto que eu tô de lente Eu já usei lente há um tempo atrás, eu não consegui me adaptar E quando eles me enviaram eu falei assim, caramba, eu não vou conseguir me adaptar Por incrível que pareça, foi super fácil tanto de aplicar quanto de tirar Durante o dia eu não sinto, eu esqueço completamente que eu tô de lente Então isso aí ganhou meu coração, né gatas? Eu vou deixar o site deles aqui abaixo no box de informações Porque eles entregam pro mundo todo O preço é muito bacana, eles fizeram a lente já com o meu grau direitinho Vale muito a pena vocês pelo menos darem uma olhadinha E as cores são muito lindas, são muito naturais E são muito confortáveis também Eles me enviaram também dois delineadores em caneta Um é o preto, que inclusive é o que eu estou usando hoje E o outro é um azul Lindo demais Essas duas canetinhas delineadoras aqui, ó Elas têm a pontinha super fininha E são lindas Tem essa azul aqui que eu tô doida pra experimentar também numa maquiagem E são a prova d'água, né? E aí já ganhou meu coração Vocês sabem disso Me enviaram também uma canetinha de sobrancelha De um lado vem a lapiseira, tá vendo? Que ela é bem sequinha Eu gosto de lapiseira assim pra sobrancelha Bem sequinha E do outro lado vem esse pincelzinho aqui E da Iris Beauty é isso Muito obrigada a marca Um beijo enorme no coração de vocês Próxima marca gringa, né? Que já é conhecida aqui no canal Mas eles me enviaram mais alguns produtinhos É a Beauty Big Bang Eles me mandaram alguns produtinhos que eu quero mostrar pra vocês A começar por esse pó solto aqui É na cor Ivory A cor 1 Que é aquele pozinho solto translúcido, né? Pra gente fazer baking Eu adoro esse tipo de pó Nunca é demais, né? Eles me mandaram um Me enviaram também uma caneta delineadora Que também é a prova d'água Ela é bem pretinha Mas a pontinha dela é um pouquinho mais fina que a da Iris E caneta delineadora nunca é demais, né? Eu amo demais Também me enviaram um lápis para sobrancelha Da mesma forma, é muito parecida De um lado ele é uma lapiseirinha E do outro lado ele é a escovinha É muito parecido com o da Iris Beauty E por último me enviaram esse batom Que eu tô completamente apaixonada nessa cor aqui A cor número 6 Que é um tom de goiaba Tão lindo Eu amo esse tipo de vermelho É aquele vermelho com fundo bem goiabinha Olha que lindo Muito lindo mesmo, tá vendo? E esses batons da Beauty Big Bang São muito pigmentados E são muito sequinhos também E no site da Beauty Big Bang A gente tem desconto Vou deixar aqui abaixo no box de informações também O site deles Junto com o nosso cupom de desconto Eles entregam também para todo o Brasil E chega super rápido Que eu sei quando eles me enviam de lá E é assim no máximo 15 dias Chega tranquilamente E muito obrigada a marca Beauty Big Bang Por mais uma vez me enviar esses produtos Um beijo, eu amei de verdade Agora eu quero mostrar para vocês Olha a caixona que a Luizance me enviou Gatas Enorme, né? Eles me enviaram muitos produtos Que para quem me segue no Instagram também já viu Mas eu vou mostrar tudinho para vocês Eles me enviaram essa paleta de iluminadores Olha que coisa linda Os iluminadores da Luizance São muito pigmentados Olha isso Vem um pincelzinho aqui Um espelhão É uma paleta muito bacana Os iluminadores são realmente muito lindos Olha O brilho dessa paleta é mais suave Mas é bem presente É a paleta iluminadores É a paleta iluminadores My Addiction Eu até achei que fosse paleta de sombra Mas é de iluminador E eu amei Veio esse trio Sobrancelhas perfeitas também Que vem a pastinha E duas cores de sombras E mais um pincelzinho Para fazer a correção das sobrancelhas Esse duo de blush Que eu fiquei apaixonada Tá vendo esse tom aqui É o tom do blush Para quem tem a pele clarinha como eu Tem que usar com cuidado Porque é muito pigmentada E esse segundo tom aqui Também é um blush Só que ele tem mais cintilância Esse tom aqui Fica melhor para o meu tom de pele Mas eu uso as duas cores E eu acho lindas Elas são muito pigmentadas Olha isso Muito pigmentadas mesmo E cabe tanto para quem tem pele clarinha Quanto para quem tem pele morena Esse é o estojo de blush Stop Makeup Veio também essa paletinha de contorno Que eu estava doida para testar Que as cores também são extremamente pigmentadas Aí vem contorno e iluminação Só que esse tom aqui de iluminação Ele não tem cintilância Então ele é bem bacana Para fazer a área de iluminação Para quem não gosta de iluminador e tal Esse tom aqui faz muito bem Um papel de iluminador sem dar brilho E eu amei Super pigmentada também essa paleta Essa é na cor A Agora eu preciso mostrar para vocês Uma paleta que me surpreendeu muito Que eu fiquei muito apaixonada Que é essa paleta de sombras One Love Eu nunca tinha experimentado Eu nem conhecia essa paleta E eu fiz uma maquiagem uma vez assim Despretenciosamente E ficou linda E as sombras são muito pigmentadas A maquiagem durou o dia inteiro E eu fiquei só amores por essa paleta Ela tem tons assim mais neutros E são muito pigmentadas mesmo As sombras são muito pigmentadas Das mais clarinhas até as mais escuras As cores são bem pigmentadas Então eu estou no amor real com essa paleta aqui Veio também esse pozinho solto Que eu estou amando receber esses pozinhos Porque realmente eu sou viciada Nesses pozinhos soltos, translúcidos Esse é o Banana Pounder Ele é um pozinho bem fininho E eu já experimentei e amei Porque ele é muito fininho mesmo Muito bacana de usar Muito fácil de usar Veio uma máscara de cílios também Essa olhar paralisante Que eu confesso que eu ainda não experimentei Mas ela tem um aplicador bem grandão Olha Vou experimentar e vou contar tudinho para vocês Veio esse iluminador para sobrancelha Que é aquele lápis beijizinho Que na verdade esse aqui Ele tem muita cintilância A luz não está sendo fiel Mas ele é bem cintilante Ele é bem cremosinho Que é para você aplicar aqui abaixo da sobrancelha Mas você pode perfeitamente aplicar Como iluminador Porque ele tem cintilância Ele tem brilho E pode aplicar ele E aplicar o iluminador em pó por cima Que fica um estouro Amei também Veio esse lápis delineador à prova d'água E eu já até fiz o teste lá no Stories Ele é realmente muito à prova d'água E é muito pretinho e macio Eu estou apaixonada por esse lápis Ele é muito resistente à água mesmo Eu fiquei muitas horas lavando louça Com ele aqui na mão E ele ficou o dia todo Só saiu quando eu tirei com demaquilante bifásico Esse aqui é o lápis delineador à prova d'água Pretinho E esse aqui também é um jumbo pretinho Ele também é muito pigmentado Só que ele não é à prova d'água Bem macio Eu amei Veio também um primer Esse aqui é mais siliconadinho Veio essa base aqui A 2 em 1 Corretivo e base Vocês querem resenha dessa base? Deixa aqui nos comentários Promete dar cobertura tanto de base quanto de corretivo Então se vocês quiserem resenha Deixa aqui nos comentários Como qualquer outro produto que vocês quiserem resenha Vocês me falem Veio também um primer para os olhos Esse aqui já é uma pastinha mesmo Olha, é uma pastinha begezinha Pra você aplicar na pálpebra E fazer com que a maquiagem dure por mais tempo E fique mais pigmentada E por último veio um batom em bala Essa aqui é a cor 7 Dessa coleção aqui Minhas cores É um tom de vermelho Olha como ele é lindo Ele é semi-mate Ele não é muito seco E também não é muito molhado Ele fica ali no meio termo Eu achei essa cor super linda E da Luizance é só isso Eu quero mandar um beijão Pra todo mundo da equipe Luizance Muito obrigada pelo carinho Eles foram super atenciosos comigo no Instagram Mandaram com o maior carinho os produtos E eu amei de coração Tá? Um beijo enorme pra vocês E da marca Gabinatos Eu recebi esse creminho aqui Que é o Dermagold Inclusive já tem um vídeo aqui no canal Explicando como eu uso ele Um vídeo bem completinho Bem legal Então eu vou deixar no box de informações Pra vocês darem uma conferida Não esqueçam de assistir esse vídeo Se você ainda não assistiu É um creme hidratante Tem fator de proteção Ele também ajuda a clarear Algumas manchinhas da pele E também a prevenir Então eu fiquei muito feliz Em ter recebido esse produto Da marca Gabinatos Um super beijo pra vocês Meus amores Muito obrigada mesmo Tá bom? E por último Eu recebi essa caixona aqui Cheia de esmalte Da Estúdio 35 Olha isso Vou mostrar pra vocês Eles me enviaram duas coleções de esmaltes E são muitos esmaltes Eu vou mostrar assim Bem rápido pra vocês Pra não entenderem como mostrar tudo Olha a luta Esse aqui é da coleção Caveira Mexicana Olha essas cores Que coisa linda A maioria delas Vem com um glitterzinho Essa aqui tem um glitterzinho Essa aqui também Essa aqui não É um rosa cremoso Esse aqui é um cinza com glitter também Tem esse vermelho Com milhões de partículas de brilho Achei lindo demais Gente, eu vou mostrar bem rapidinho Se vocês quiserem Eu faço até um vídeo Mostrando os esmaltes Mas não tem como mostrar tudo Olha isso Olha quantos esmaltes Esses aqui também São da coleção Caveira Mexicana E a grande maioria deles tem glitter Esses dois aqui que não tem Mas todos esses aqui tem glitter E são cores lindas É esmalte pra vida inteira Esses foram só da coleção Caveira Mexicana E veio também da coleção da Frida Que na verdade é a coleção Garotas Emponderadas Amei essa coleção E as cores estão lindas também Essas, as cores são mais cintilantes e cremosas Mas também tem algumas cores glitterinadas Olha que coisa linda E pra finalizar, essas cores aqui Eu tô muito desajeitada mostrando esses esmaltes É porque são muitos Mas as cores estão lindas Essa coleção Garotas Emponderadas Tem mais cores cremosas Do que cintilantes e com glitter Mas eles me enviaram essas duas coleções Eles me enviaram 23 cores de esmalte Então não daria pra mostrar agora as cores Uma por uma Mas as cores são lindas Vocês sabem que eu amo os esmaltes da Estúdio 35 Eu tenho alguns E são realmente produtos que duram muito Já tem até vídeo aqui no canal Usando algumas cores São esmaltes de muita qualidade Muito cremosos Duram muito nas unhas Então eu amei ter recebido Essa infinidade de cores Então eu quero deixar um super beijo Pra galera da Estúdio 35 Um beijo enorme pra vocês Muito obrigada pelo carinho Eu amei de verdade Todas essas cores Muito obrigada Então de recebidos é isso Meus amores Eu tô muito feliz Com meu coração Muito agradecido Por todas as marcas Que me enviaram produtos Isso pra mim Vocês sabem que é muito mais Do que ganhar produtos Mas isso é o reconhecimento Do meu trabalho Então esse vídeo pra mim É muito importante Todas as vezes que eu venho aqui Mostrar pra vocês Os produtos que eu recebi Na verdade Esse é o segundo vídeo de recebidos Vamos ser sinceras Mas eu amo vir aqui Agradecer primeiramente as marcas E mostrar pra vocês Realmente o carinho deles comigo Então isso pra mim É mais do que importante Tá bom meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Por favor Não esqueçam do meu joinha Se inscrevam no canal E me sigam nas redes sociais Um super beijo pra vocês E até amanhã Tchau